A VOLTA DA ARCA Neste capítulo, vemos a volta da arca para a terra de Israel. Por conselho dos sacerdotes, fizeram um plano para enviar a arca de volta à terra de Israel, para espiar seus pecados e dar glória a Deus, a fim de aliviar os castigos. Os israelitas receberam a arca com grande alegria e sacrifício de louvor, no entanto, em um ato de grande ousadia, abriram a arca. Muitos deles foram mortos e o medo por seus erros motivou a enviá-la para longe, para outra cidade. Você se sente cômodo com as coisas que não consegue controlar? Se você gosta de ter o controle o tempo todo, é provável que você tenha muitos problemas, da mesma forma que os filisteus. Após as amargas experiências, eles fizeram duas perguntas aos sacerdotes. O que faremos com a arca do Senhor? Que oferta pela culpa devemos enviar? Eles lhe responderam que enviassem a arca de Deus para Israel e oferecessem uma oferta de reparação, a fim de dar glórias e esperar o perdão de Deus. Os filisteus finalmente decidiram ceder o controle da arca. Chegaram ao ponto de colocar a arca junto com uma caixa que continha os ratos e tumores de ouro em um carro puxado por duas vacas. Depois tiveram que deixar que Deus assumisse a direção, guiando-as até Bet-Semes. Apesar de ser um povo idólatra, entenderam a soberania de Deus, colocando não somente presentes, mas o destino do seu povo nas mãos do Deus de Israel para evitar que o castigo destruísse o seu povo. Deus devolveu a arca a Israel. Semelhantemente aos filisteus, os israelitas também ofereceram sacrifícios, com a diferença de que estes não eram para pedir misericórdia, mas em honra ao Senhor e pela alegria de recuperar a arca. O júbilo não durou muito. A mesma irreverência vista nos filisteus se manifestou entre os de Bet-Semes. Por isso Deus os feriu e setenta homens morreram. Essa experiência amarga os levou a fazer duas perguntas, como os filisteus. Quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? O povo de Bet-Semes termina rogando que levassem a arca do Senhor para outro lugar. Que coisas deste mundo podem ser melhores do que ter a presença de Deus em nossa vida? Muitas vezes devemos desistir das práticas humanas para permitir que Deus permaneça conosco? Seus pensamentos ou comportamentos estão fora de lugar? Traga-os de volta a Deus. Diga a Ele que lamenta ter escolhido os seus próprios caminhos rebeldes? Peça-lhe que assuma o comando de sua vida. Ele pode colocar o seu coração. No lugar certo. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.